Olá sobrevivencialistas, hoje eu trago para vocês um vídeo que serve como um adendo ao post feito pelo nosso autor DocRDM há mais ou menos um mês atrás Este post falava sobre Calibris 22, caso você não tenha visto ele, você provavelmente não vai entender este vídeo Então, por favor, veja aqui no link da descrição, se você estiver no Youtube eu vou colocar o post E caso você estiver no blog, também vou deixar aqui abaixo o local para você acessar o post anterior Lembrando que este vídeo estará também no post, tá ok? Bom, este vídeo se trata de um teste balístico feito em um bloco de argila de 30cm por 30cm Onde ele testa diversos calibres e vê então a quantidade de impacto que cada munição e seus diversos tipos tem em influência no bloco Certo? Devo lembrar que estes tiros foram feitos em um local que é adequado, ou seja, um clube de tiro E o autor dos disparos e do vídeo, que é o DocRDM, tem completa autorização para praticar o tiro esportivo dele Tá ok? Lembrando então que nós não estamos fazendo nada ilícito aqui, tá bom? Que sirva um pouco para repensar acerca dos aspectos, das utilidades dos calibres E até mesmo para repensar a utilidade do tão difamado calibre .22 Espero que vocês gostem Teste número 1, tiro de argila em calibre .40, desculpa, frontal Teste número 1, tiro de argila em calibre .40, desculpa, frontal Teste número 1, tiro de argila em calibre .40, desculpa, frontal .40, desculpa, lateral Munições Zé, erguerou , limpa e velocidade .formul E o Rio de Janeiro está aqui. O Rio de Janeiro está com o Rio de Janeiro.